Bora lá, a gente já começa falando de futebol europeu, Maria. Isso porque a temporada finalizou do mesmo jeito que começou, com o Real Madrid levantando a taça de campeão. Dessa vez, a decisão foi da Supercopa da UEFA. O nosso correspondente, João Venturi, acompanhou tudo de Varsóvia, na Polônia, e vai contar para a gente agora os detalhes. O duelo em Varsóvia, na Polônia, reuniu a Atalanta, campeã da Liga Europa, e o poderoso Real Madrid, campeão da Liga dos Campeões, e que estreava o badalado quarteto formado por Bellingham, Rodrigo, Vinícius Júnior e Mbappé. Mas o ataque mais estrelado do mundo demorou um pouco para encaixar. Ainda em ritmo de férias, lento na troca de passes e sem inspiração, o Real só criou dois lances de perigo no primeiro tempo. Um com o Mbappé, e o outro com o Rodrigo, que carimbou o travessão. Logo no começo da segunda etapa, o goleiro Courtois evitou o gol da Atalanta. Foi o suficiente para mexer com os brios do time 15 vezes campeão europeu. Vinícius Júnior lembrou os melhores momentos da última temporada, fez fila pela esquerda e deu um presente a Valverde, 1 a 0. Em seguida, o brasileiro teve a chance de aumentar, mas parou no goleiro. Mas não fez falta. Bellingham mostrou visão de jogo e achou Mbappé livre na área. O primeiro gol do craque francês pelo Real Madrid, logo na estreia. Final, 2 a 0. O Real Madrid conquista a Supercopa da UEFA pela sexta vez e mostra aos adversários que a fome de títulos não tem fim. No próximo domingo, o time começa a busca pelo 37º Campeonato Espanhol. E, naturalmente, já se candidata a vencer tudo o que encontrar pelo caminho. Está aí, temporada europeia de volta. E na quarta-feira, a bola também rolou pela Copa Sul-Americana. E o único brasileiro que foi a campo foi o Fortaleza. E a gente confere agora. No gigante de Arroito, Rosário Central e Fortaleza acabaram empatando. Todos os gols saíram no primeiro tempo. Os brasileiros saíram na frente do placar logo cedo, aos dois minutos de jogo. Marinho cobrou falta e mandou a bola direto para as redes. A reação do time da casa não demorou muito a acontecer. Aos seis minutos após estanteio, Sandys deixou tudo igual. E ficou assim na Argentina. Rosário Central, um. Fortaleza, também um. Agora, o Leão de Piscis joga por qualquer vitória na semana que vem para ficar com a vaga. E hoje tem mais duelos da Copa Sul-Americana. E os confrontos entre brasileiros e argentinos continuam. Hoje tem Atlético Paranaense e Belgrano na Liga Arena, às 7 horas da noite. E também Boca Júnior jogaço contra o Cruzeiro na La Bombonera, às 9 e meia da noite. Está aí para vocês os times brasileiros que vão a campo pela Copa Sul-Americana. E hoje à noite, a bola segue rolando pela Copa Libertadores. Às 7 horas da noite, a gente tem Nacional e São Paulo, lá no Parque Central. E também tem Flamengo e Bolívar, no Baracanã, às 9 e meia da noite. Está aí para vocês a agenda dos brasileiros na Libertadores. E pelo Brasileirão Série A, teve rodada atrasada, sendo realizada nesta quarta-feira. E o confronto foi um clássico gaúcho. No clássico juvenal, o Internacional derrotou o Juventude de Virada. O Inter teve a oportunidade de marcar o primeiro com Enervalência de pênalti. Mas o goleiro Gabriel defendeu a cobrança. Nenê, livre de marcação, abriu o placar para a equipe da Serra Gaúcha. Com esse gol marcado, o Nenê superou Rogério Sene. E se tornou o atleta mais velho a balançar as redes na elite do futebol brasileiro, com 43 anos e 26 dias. No segundo tempo, começou a reação colorada. Thiago Maia roubou a bola dentro da área do adversário e ele mesmo empatou a partida. O Inter novamente teve um pênalti a seu favor. Dessa vez, Bruno Tabata foi para a bola. Gabriel defendeu novamente. Porém, no rebote, Bruno Tabata conseguiu marcar. Final no Beira-Rio, Internacional 2, Juventude 1. E a gente encerra o SCC Esporte de hoje falando de surf. Isso porque o brasileiro radicado aqui em Floripa, Ian Gouveia, garantiu sua vaga na Elite Mundial do Surf de 2025. Será a terceira temporada de Ian na Elite. O surfista é o primeiro do Challenge Series, a Karen Baravaga, para o Circuito Mundial. O Brasil, inclusive, nesse momento, tem cinco atletas entre os dez que estariam classificados para a WSL. Desses cinco, três moram e treinam aqui no nosso estado. Além de Ian Gouveia, também temos Mike Rodrigues, aqui de Floripa e Alejo Muniz, de Bombinhas. Muito boa sorte para eles. E é claro que a gente fica na torcida, Maria. É isso, Dominique. Valeu por hoje. Valeu por hoje. Eu estou de volta no Tá Na Hora e também à noite. Então, tá bom. Não, e também amanhã. Hoje e amanhã. Exato. Então tá bom, Dominique. Até. Tchau, tchau.